Um proprietário de um estabelecimento no ramo de motel procurou a polícia militar na cidade de Rondonópolis no último sábado, informando que um homem teria usado o recinto e após usá-lo teria saído sem pagar e deixado uma motocicleta como forma de garantia para o pagamento. A vítima relata que o indivíduo informou para sua funcionária que tinha esquecido o dinheiro, ia na sua residência e já retornava para efetuar o pagamento e como forma de garantia deixaria a motocicleta no local. Porém, o suspeito não retornou. E após os policiais realizarem uma checagem na motocicleta, foi descoberto que o veículo era produto de furto e roubo.